Olá pessoal, aqui é Rosilda do canal Rose Arte Vlogs, com mais um Vlogs para vocês da minha confecção do kit de banheiro concluída. Esse é o tapete da porta do banheiro. Olha, espero que vocês gostem, meninas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, ficou maravilhoso. Meu beiro é um pouco apertadinho, mas dá para ver. Geralmente, as pessoas colocam esse tapete que eu coloquei aqui na porta, aqui no pé da pia. Mas como não é para mim, é para o cliente, não ia ficar legal. Eu usaria aqui na porta. Do banheiro. Deixa eu arrumar aqui para vocês verem. E o tamanho, eu achei que ficou ideal, menino. Tá vendo, pessoal? É isso aí, ó. Ficou perfeitamente bem encaixadinha na tampa do vaso. Isso tanto dá para a tampa do vaso no meio, ou pequeno ou grande. Vou abrir novamente para vocês verem. Coloquei essa flor ali, ó. Para decorar, eu achei que ficou maravilhoso. E tenho certeza que a cliente vai gostar. É isso aí, meninas. Esse é mais um vlog para vocês, né? Aqui. Do kit de banheiro. Olha que lindo. Espero que vocês tenham gostado. Aquele que gostou desse vlog, desse kit de banheiro, são de três peças. O tapete da porta ou da pia. E o tapete do pé do vaso e da tampa do vaso. Se você gostou, deixa seu like. Deixa o comentário aí embaixo. Compartilha com os amigos, tá? Para que essa família venha a crescer mais e mais. E você que não é inscrito, ativa o sino das notificações. Para estar por dentro de tudo o que está acontecendo aqui no canal, tá? Um beijo no coração. Tchau. Fique com Deus. E até o próximo vlog. Ou vídeo aí, vem novidade. Tchau. Tchau.